Prepare o seu coração E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo para consertar Na boiada já fui boa Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro muito tempo Lá de firme, braço forte Muito dado, muita gente Pela vida assegurei Seguia como num som E boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Valente, lugar tenente De dono, de gado e gente Porque gado a gente marca Tão de ferro, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra encanar Vou pegar minha piola Vou deixar você de lado Vou cantar no meu lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui lei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleio Laço firme, braço forte Que um reino que não tem rei Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui lei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleio Laço firme, braço forte Que um reino que não tem rei Vai, 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 vai